A Assembleia Legislativa, a casa das leis, da cidadania, da democracia e do povo roraimense. Aqui todos são iguais e o cidadão exerce seu direito pleno de ser, de se expressar, de participar. Afinal, a democracia é uma riqueza a ser conquistada todos os dias, com verdade, com trabalho, com cidadania e com justiça social. A Assembleia Legislativa de Roraima, o poder do povo. A Assembleia Legislativa de Roraima, o poder do povo.